Esse é o som da luna, luna, luna Uau! É tão lindo aqui! Como esse riacho pode ser o mesmo rio que a gente viu antes? Aqui deve ser outra parte do rio. É, mas aquela parte tinha muito mais água. Curioso! De onde será que vem a água dos rios? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Uau! Que rio enorme! Olha quantos peixinhos! Luna, você já descobriu de onde vem a água do rio? Ainda não, mas eu acho que tem uma pista. Parece que toda a água está vindo dali. É! Oi, trio de lobos! Paraz! Olá, peixinho! Você sabe de onde é que vem a água desse rio? Mas como assim? Tá vindo dali, ó! De onde surgiu toda a água desse rio? É lá que eu nado, faça calor, faça frio. Água de riacho, água de montanha, água rio abaixo, água que acompanha essa belezura. Água que no mar um dia vai parar, água até da chuva só não tem suco de uva. De onde surgiu toda a água desse rio? É lá que eu nado, faça calor, faça frio. Água de riacho, água de montanha, água rio abaixo, água que acompanha essa belezura. Água que no mar um dia vai parar, água até da chuva só não tem suco de uva. O água que mudou! Fantástico! Mas, do que vocês estão fantasiados? De lobos guará! Ah, eu achei que fosse fantasia de cachorro! Mas, pensando bem, o lobo guará meio que parece um cachorro mesmo. Será que eles são primos? Será que existe cachorro por aqui? E quantos tipos de cachorro será que existem no mundo? Ai, são tantas perguntas!